A Tua Palavra Escondida Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra Ti, Senhor A Tua Palavra Escondida Meus vestes do sangue lavei E das Tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a Ti Minha vida a Ti consagrei Meus dons e talentos são pra Te servir Meus dons preciosos são Teus Não vejo razão da minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o rolo Vem Tua alma em me completar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto A Tua Palavra Escondida Escondida Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra Ti Senhor A Tua Palavra Escondida Escondida Meus vestes do sangue lavei E das Tuas águas eu bebi Prazer 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 uma oferta agradável a Ti Minha vida Minha vida a Ti Consagrei Meus dons e talentos são pra Te servir Meus dons preciosos são Teus Não vejo Não vejo razão da minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o rolo Vem Tua alma em me completar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto Brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto Brilhar 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 Uma salva de palmas Cacau Santos Te amo, meu irmão Muito obrigado DoRAY Até que o seu destino Tô Meus Toc beat Obrigado.